A gente fala agora sobre educação, atenção alunos, atenção pais. As aulas na rede estadual de ensino em Mato Grosso do Sul começam no dia 6 de fevereiro e em Três Lagoas existem 12 mil alunos matriculados na rede estadual. O calendário escolar da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul foi divulgado na semana passada e prevê o início das aulas nas escolas estaduais para 6 de fevereiro de 2023. O cronograma define que o calendário anual terá 205 dias distribuídos da seguinte forma. 200 dias letivos, 4 dias para a realização de exames finais e dia para a realização do conselho de classe. Mato Grosso do Sul tem 348 escolas da rede estadual. A coordenadora regional de educação em Três Lagoas falou das novidades para a área da educação para o ano letivo de 2023. A novidade é o seguinte, nós vamos ter aqui algumas escolas que além de ser escola de ensino regular, ele já vai iniciar também escola de tempo integral. O JOMAP é uma escola que já vai ter essa adequação de ter também o ensino integral, mas também vai ter o ensino regular junto, vão ter salas integrais. Isso vai ocorrer. Essas são as mudanças, né? São cursos profissionalizantes ali. Isso. E nós estamos adequando também, por exemplo, o novo currículo do novo ensino médio, que ano passado a gente já iniciou com os cursos profissionalizantes, alguns alunos já fizeram, né? E nós estamos agora dando prosseguimento a esses cursos. Além da escola JOMAP, tem alguma outra que vai funcionar em período integral? Na jurisdição. Na jurisdição nós temos. Aqui em Três Lagoas não é a única? Não, é a única. Nós temos Brasilândia que vai iniciar com curso integral, temos Selvíria também, que vai iniciar. E Água Clara já tem, né? O tempo integral, quando a senhora fala, o aluno fica o dia inteiro na escola? Sim, o dia inteiro. O dia inteiro. Que nós já temos aqui. Escola Luiz Lopes, né? Que já funcionou ano passado. Escola João Ponce de Arruda. E Escola Bom Jesus. Essas funcionam ainda ou não? Funcionam, são integral e vão ter sua continuidade. Os alunos que estudam em escola de tempo integral têm que ficar nos dois períodos nas unidades. Mas nem sempre isso é possível, explica Bazé. Por exemplo, a escola João Ponce e a escola Luiz Lopes, eles são integral. O aluno faz a matrícula lá, já sabe que vai ficar durante todo o período. A gente tem uma dificuldade muito grande, e a Secretaria de Educação está revendo isso, que nós temos alunos que ajudam na contribuição da renda familiar, né? Então, e às vezes ele não pode estudar nessa escola. Mas a gente faz a adequação, né? Nós temos aqui a escola Dom Aquino, que tem o ensino noturno, e a gente faz a adequação desse aluno. Tem as escolas que continuam oferecendo o EJA também? Temos, nós temos a escola Edivar de Correio e Sousa, e temos a escola, lá na Vila Piloto, Padre João Tômes. Algumas escolas da rede estadual passarão por reformas. A coordenadora destaca como está a infraestrutura das unidades. Ano que vem sofre reforma a escola Fernando Correia, Afonso Pena, nós aqui da coordenadoria, nós vamos mudar o prédio. Daqui uns 20 dias nós não estaremos mais aqui, vai sofrer uma reforma esse prédio. E são essas escolas que vão passar por essa reforma. As demais, são o quê? As demais, por exemplo, nós vamos inaugurar Bom Jesus e Dom Aquino, né? Nós vamos inaugurar. E para essas que vão passar por reforma, os alunos vão ter que estudar em outros locais? Não. O Afonso Pena, não. Eles vão adequar agora, nas férias, não vai precisar a mudança. Então, o Fernando Correia também vai ser pavilhão. Já iniciou, não precisa de mudança. Então, o Fernando Correia também vai ser pavilhão.